Aqui é o carro do dia-a-dia Quantos cavalos está vindo mais ou menos aí? Está na faixa de 380 380? É De motor aqui em torno dos 550, 600 cavalos Tem uns 550 550 cavalos no maré? Tem Caralho, bagulho é Hiroshima mesmo, né mano? É Aqui é a bomba suprema É rapaziada Hoje não é o dia das maré É das bravas não, velho Bagulho tem passado com os caras Fala rapaziada Começando mais um vídeo top aqui no canal Eu sou o Dub Estamos aonde? Área 011 A lista Os carros mais rápidos de São Paulo Estão aqui E a gente vai gravar uma categoria Chamada Street King São os reis da rua Literalmente na tradução Onde os carros de rua Vem aqui pra correr A gente vai gravar Vai fazer uma entrevista também com os pilotos Pra ver quais carros eles têm Qual preparação tem Qual potência tem Eu já sei Que tem dois marés de 600 cavalos Tem um Celta de 380 cavalos Um Celta de 400 cavalos é muita coisa Então é isso A gente vai fazer uma compilação um pouco maior Pra fazer um vídeo só dessa categoria pra vocês E depois também vai ter os vídeos dos influencers Que a Área 011 preparou aqui pra gente Vai ter Auto Super Que é o Azul que vai vir correr também Vai ter bastante carro correndo Fechou? Tamo junto rapaziada Deixa aquele likezinho Se inscreve que todo dia tem vídeo no canal E agora a gente tá postando dois vídeos por dia Praticamente todo santo dia Fechou? E é isso aí rapaziada Bora parar de falar E vamos curtir o acelero Que é a parte boa Tamo junto e bora pro vídeo E agora a gente tá postando dois O que é isso? 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 O que isso tem escondido ai? A preparação básica é a nossa, tudo forjado. Miolo, câmbio, turbina grande a наша... Roda e suspensão o que você está usando? Usando a suspensão do Sameer, nós estamos usando as réplicas da Weld, 17. Rua também. mesmo. Legal. Alívio de peso? Não, nada. Tá normal, né? Tudo normal. Quanto você preparou o carro? Na Speedway. Na Speedway? É. Aí, ó, preparou lá, hein? Você é o responsável, então, por tudo que acontecer aqui? Eu sou o graxeiro, eu sou o cara que aperta parafuso. Qual o seu reflexo para a pista hoje? Cara, a gente tá tentando acertar, a gente tá acostumando a andar na cola, lá em Tremembé, e aqui, sem cola, o carro tá borrachando muito. Então, a gente tá tentando acertar o controle de tração. Legal. Quantos cavalos tá vindo aí, de motor? De motor aqui, em torno dos 550, 600 cavalos. Certo, e, ah, mais ou menos, 600 cavalos mais ou menos, né? Isso. Tá, roda? Roda, a última vez que nós passamos na Rádio deu 467. 467. É. Então, obrigado, boa sorte, velho. Falou, cara, obrigado. Valeu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, vai, trouxa. Pra quem sempre fica zoando aqui, quem quebra é os Maré, é os Brava. Tá aí, ó, o Celta não acelerou até o final, não sei se quebrou, se teve alguma falha. Mas a Brava foi rasgando do início ao fim, mano. É aquele rombo, velho, cinco cilindros, turbão. Lindo demais. Só que, não adianta, ela tem muita força. Não tracionou nada na saída. Não tracionou nada, nada, nada. E, ó, parabéns para a 011, mano. O evento tá muito bom. Só porque eu zoei do outro vídeo, que a Brava andou e o Celta quebrou, agora a Brava quis relaxar um pouco, quis descansar. Acabou não andando tão bem. Pô, essa é a boca, a língua. E aí, irmão, de boa? Beleza, só alegria. Jair, qual o seu nome, mano? Johnny. Johnny, vamos lá, qual carro que você tem? Maréia. Maréia? Isso. Esse é o 2.0? 2.4. 2.4. Beleza, vamos lá, preparação, o que você tem escondido aí? Meu, kit turbão, normal, turbina grande, 10 bico e full tech. Legal, preparou onde? Eu mesmo. Você mesmo preparou? Sim. Aí, qual o nome da oficina? Johnny Garage. Johnny Garage, é top. Vamos lá, qual você está usando a turbina? Qual a turbina você está usando aí? Estou usando uma R61-64. Quantos cavalinhos, mais ou menos, aí, da criança? Tem uns 550. 550 cavalos, no Maréia? Tem. Caralho, bagulho é Hiroshima mesmo, né, mano? É, aqui é a bomba suprema, filho. Aí sim. Qual a sua previsão de pista hoje aqui? Cara, é uns 9 segundos, estou andando com pneu radial. Pneu radial e suspensão? Suspensão não tem nada, só mola esportiva. Alívio de peso, alguma coisa? Não, tem nada. Carro de rua. Carro de rua. Padão, tem tudo. Perfeito. Som, tem tudo. Top, obrigado, irmão. Satisfação e boa sorte aí, cara. Ô, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É, rapaziada Hoje não é o dia das maré, das bravas não, velho O bagulho tem que passar com os caras Ganhou umas, mas na maioria todo mundo pau Tá quebrando Não é quebrando, tá andando de novo Só que tá faltando alguma coisa Não sei se tá dando falta Se tá perdendo muita tração O que tá acontecendo Mas não tô andando bem hoje, velho E olha que normalmente elas são uma das melhores Da Street King Vai entender, né? Agora os maré vão representar Confia que eu sou marieiro Vira lá Essa ficou fácil pra maré levar Porque era contra o Fox, aspirado Mas acho que eu entendi, rapaziada Essa maré tá testando alguma coisa Porque ela não tá saindo acelerando Ela sai leve aí da pé Então deve tá fazendo algum teste De campo, de motor, alguma coisinha Rapaziada, ó Isso aqui é bem importante pra vocês entenderem, tá? O que que acontece? Aqui, eles tão contando só tempo de pista E aparece quem ganhou, por exemplo O carro que passou primeiro Só que às vezes o cara sai um pouco antes Mas o tempo de pista dele Sem contar a reação é menor Então ele pode acabar se classificando Ou não pras eliminatórias Só pra ficar mais claro Pra quem não tá acostumado com a arrancada Uma notícia Uma informação útil aí Hããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããahããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã E aí, cachorro, beleza? De boa. Vamos lá, qual é o seu nome, mano? Gabriel. Gabriel, qual o que você tem? Um Fox. Fox? 1.6, 8 válvulas, 2017. Tudo mexido, né? Não. O quê? Só tem 4 em 1. 4 em 1 só? E um abafador da RR. Top. Quer saber, já bengou geral aí na pista hoje? Benguei alguns. Aí sim. Qual foi o tempo na pista? Virou 10,8. 10,8? É. Tá querendo abaixar? Tô. Quero virar pelo menos um 10,7. Tá. Você pelo menos fez um alívio de peso, né? Tirou rodas, stepes. Tirei nada, tá tudo montado. Cadeirinha da criança, tudo aí? Não, criança eu não tenho, graças a Deus. Bom, mano. Boa sorte, hein, velho. Brigadão, mano. É nois, velho. Boa sorte, hein, 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 velho. Tchau, tchau. 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 Vamos ver se o Maré agora vai dar bomba mesmo. Tchau. 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 Rapaziada, só corrigindo uma informação que eu dei errada pra vocês. As eliminatórias que a gente já assistiu agora no vídeo, foi as eliminatórias da 9.0. Agora é Street King e vai ser o Japa contra, não sei quem que é, o Lão Preto, o Laço Amigarão. Essa agora é Street King, vamos ver quem que é o Rei da Rua de verdade. Rua de verdade. O Japa, como vocês devem ter ouvido o Padeiro falando, o Japa perdeu a corrida, não é mais o Rei da Rua, agora o Tio Chico venceu e é isso aí. Bom rapaziada, a gente fica aqui, pegamos as eliminatórias, aqui a gente finaliza mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vai ter muito vídeo, todo dia tem vídeo novo, então até amanhã rapaziada, até amanhã. Tchau, tchau.